Eu fui habitada por um fantabuco no Minecraft E agora ele quer se casar comigo Ai, ai, esquilete Hoje é um ótimo dia pra gente não fazer nada Ai, meu Deus do céu Olha quem tá ali É a Duda Berude do canal Duda Berude Eu sou muito fã dela Deixa eu tentar pegar uma foto aqui dela Com certeza ela não vai me ver Ninguém vai atrapalhar o lindo dia É só uma selfie aqui Eu consegui uma foto com a Duda Marcelo, o que você tá fazendo aqui, Marcelo? Então, Eduarda, é que eu virei um super fã de você E você tá me olhando E agora eu tô nervoso, não sei nem o que eu falo É, você era pra estar acostumado, né, Marcelo? Você convive comigo Não, Eduarda, olha a minha blusa Minha nova blusa que eu fiz pra você Marcelo, vamos no médico Você tá bem, tá com febre Eduarda, eu tô maravilhoso Ainda mais do teu lado, eu sou muito seu fã Você tá indo aonde, Eduarda? Eu tô ficando com medo de você Não, fica não E eu, hein? Fica aí fora Manda pra minha casa, tchau Ai, não, será que eu incomodei a minha rainha, a minha princesa? Gente do céu Será que o Marcel tomou os remédios dele hoje? Ele tá doidinho Eu vou lá na casa dele fofocar pra ver o que ele tá fazendo, gente Porque não é possível, ele não tá normal, não É isso aí, ó Vamos fazer uma cartinha pra Duda Porque eu sou muito fã dela E o nome da minha cartinha é Para melhor youtuber do mundo Menino, é porque eu sou o melhor youtuber do mundo A Eduarda é melhor youtuber do menino Deixa eu escrever aqui Senhora lindeza Duda linda demais Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida Você é linda e fede a feijão E eu adoro feijão Assinado Marcelo Ai, agora deixa eu lá entregar pra ela Com certeza, ela vai adorar disso Ai, o que você tá fazendo aqui, Eduarda? Marcelo? É, não liga pra nada que eu tenho aqui não, tá? Porque... O que você tá fazendo, menino? O que é isso? Eduarda, aqui eu tenho um manequim com teus melhores looks Inclusive até o pijaminha Aqui é um quadro porque eu sou muito teu pã Entendi Aqui, ó, eu durmo aqui com uma bonequinha sua do lado E a boneca da Duda Berude Que eu comprei todas É, galera, se eu fosse você eu comprava seu boneco Senão o Marcelo vai comprar tudo Inclusive, Eduarda, eu tenho aqui na minha mão, ó Uma cartinha que eu fiz especialmente pra você Cartinha, atendi Pode ler, pode ler Eu vou pra minha casa Não quer tomar um café, uma Coca-Cola Não, 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 não precisa não Não, obrigada Meu Deus, você deixa eu ir embora dessa casa Mas eu tô ficando maluco Eu não sei mais o que fazer Tá bom, vamos ler essa carta logo Ainda bem que Eduarda não queria café nem Coca-Cola Porque eu não tenho nenhum dos dois Para melhor youtuber do mundo Menina Ah, tá Senhora lindeza, Duda linda Dê mais você é a mel Coisa que aconteceu na minha vida Você é linda e fede feijão e eu adoro feijão Ai, ai, eu tô muito apaixonada Eu gosto muito da Duda Eu quero que ela fique comigo durante a minha vida inteira A gente vai ser feijos para sempre Meu Marcelo tá maluco Eu nunca queimou fazer isso na minha vida Ela é só meu amigo, gente Pelo amor de Deus Aqui vai ser o local que a gente vai sentar todas as manhãs E ver uma televisão Porque a gente vai ser um lindo casal Eu vou levar ele pro médico Tá ficando maluco da cabeça Inclusive, eu tenho uma nova novidade pra minha casa Até porque novidade é nova, né? Então tem que ser novidade Eu fiz um quadro comigo e com a Duda Da nossa futura família, galera Olha só Tem eu aqui, a Duda E os nossos dois filhos que parecem nós Olha que fofinho, gente Gente, eu vou lá na casa do Marcelo Vou levar uns remédios pra eles Porque eles não sabem, não Ai, que família linda Que família linda Mas é ela que eu trouxe pra você Eita, quanto remédio Que isso, garota? Eu trouxe isso aqui pra você Que você não tá muito bem, não E eu acho melhor você tomar tudo, viu? Rapaz, pode deixar tudo Que isso, menino? Eduarda, isso aqui é um retrato Da nossa futura família Nossos filhos aqui, ó Eu, você, velhinho Gostou? Você tá indo aonde, Eduarda? Eu quero que você fique perto de mim sempre Eduarda, não vai embora, não Não, não vai embora, não Pra onde você tá indo? Não, não, não Faz comigo, não Eu vou pra cidade Me esconder de tudo Calma aí, Eduarda Finalmente consegui fugir do Marcelo Nem acredito Aqui, galera Eu baixei o aplicativo no meu celular Que a Eduarda nunca mais Vai conseguir fugir de mim Porque o aplicativo diz Que se ela chegar a 5 metros de distância de mim Ela vai ser puxada pra mim novamente Resumindo Eu vou ter Eduarda pra sempre do meu lado A gente vai poder formar essa família linda Gente, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou comprar um porquinho E ele vai me proteger Oi, mano Tudo bom? Então, eu queria saber se aqui tem porquinho Olha aqui, bota Vem cá, vem Hum, o que foi? O que foi? A gente vai comprar o que? Não, não É animal Então vem, mano Eu quero um porquinho pra minha proteção Temos uns na promoção lindos demais Olha só Eu não consigo passar, moça Entra, vai Ai, não Estou aqui Estou tudo na cara do Marcelo Eu não quero um porquinho, não Pronto, galera O aplicativo já baixou E agora é só eu abrir Pra ver se vai funcionar Oxi Oh, não Estou na casa do Marcelo Oi, Eduarda Eduarda, eu sou seu fã Agora eu baixei o aplicativo no meu celular Você nunca mais vai conseguir andar longe de mim Quer ver? Tenta correr lá pra cidade Tenta, tenta Por que você fez isso, hein, menino? Vai lá Pode tentar, garota Não 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 Claro que não Eu sou seu maior fã E eu quero você do meu ladinho sempre, tá? Inclusive, me segue Eu vou construir a nossa nova casa Nem precisa me seguir, né? Pode ficar parado Que você já vem até mim Ó, ó, ó Vem aqui, Eduarda Só chegar na frente Ai, ai, ai Tá afundando Pela aqui Cuidado Meu Deus do céu O barco afundou É, tem demais É, Marcel Oi Eu posso usar seu celular? Claro que não, Eduarda O celular é meu Tu vai pegar o meu celular? Queria, né? Não, ó Vem aqui Que eu construí uma nova casa pra gente morar Só a gente Uma casa no meio da água No meio da água Porque ninguém consegue invadir ela Tô lascada Prontinho, Eduarda Bem-vindo à nossa nova casa Caraca Eduarda Eduarda, a nossa nova casa tem uma estuata sua Porque você é muito linda Então eu resolvi botar em frente a nossa casa Porque você é a minha fã número um Não, 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 pera Eu sou seu fã número um É, é, é Isso não é meio esquisito, não, Marcelo? Eduarda, esquisito é o amor que eu sinto por você Enfim Vem, Eduarda Pode entrar na nossa nova casa Ó Tá É tudo rosa Porque eu sei que você adora rosa Então eu fiz tudo rosa por causa de você Entendi Mas é muito rosa, né, não? Ué, tu nem é Enfim, tu falou que gosta de rosa Eu fiz tudo rosa Inclusive, Eduarda Eu tô pensando Da gente se casar Sim Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? É, assim Ah, aceita, aceita Você pode Sim Tá bom, já contratei a ação Não, 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 não Eu não falei nada, não Quem foi, garota? Eu queria pedir pra você Desbloquear o negócio no celular Porque eu queria tomar um lindo banho de mar Sabe? Pra acalmar os nervos Você tá falando do aplicativo que eu baixei? Yes Eduarda, eu até posso desbloquear É só um banhozinho de mar Mas você precisa confirmar que vai casar comigo É verdade ou não? Claro, Marcelo É claro que eu vou casar com você Tá bom, vamos lá Desbloquear Prontinho, Eduarda Desativado Pode ficar à vontade Muito obrigada Pode ficar à vontade Sai comigo Ela tá que cai Sai comigo Não sabe ele Que eu cruzei o dedinho Eu vou é fazer um barco fugir desse lugar Porque o Marcelo tá é doido Ele tá me raptando Entendeu? Eu vou fugir logo daqui Antes que ele ative esse aplicativo de novo Vamos Agora Gente, pelo amor de Deus Eu preciso da sua ajuda Que é, garota Pelo amor de Deus Já vem de novo aqui com o negócio de ajuda O Marcelo endoidou de vez Rapaz, isso aí não é de hoje não Isso aí não é de hoje não Eduarda É, é, é Não, não, não Levy, é sério Ele falou que virou meu fã número um E agora quer casar comigo Quer casar contigo, Eduarda? Sim, ele criou um aplicativo Que ele fica me puxando toda hora E eu não consigo sair de perto dele Eu pedi pra ele desativar rapidinho Porque eu ia tomar um banho de praia Porque ele colocou uma casa Numa ilha da Esreca E desde quando o Marcelo sabe usar telefone Um dia desse ele queria que eu trocasse o Wi-Fi dele Sei lá, Levy Ele só conseguiu Então o que você quer que eu faça? Não sei Mas eu tive que aceitar casar com ele de mentirinha E agora eu preciso da sua ajuda pra pegar o celular dele E destruir aquilo Então já tenho uma ideia, Eduarda Vem comigo aqui, vem Vambora Ué, gente Já tô sentindo falta da Eduarda Faz 2,5 segundos que ela não tá do meu lado Eu não tô nem vendo ela na janela Ah, não tem problema Eu tenho meu novo aplicativo aqui E é só eu ativar Prontinho Oi, Eduarda Eduarda O que você tava fazendo? É... Eu tava... É... Nadando no fundo do mar É... Garota, é perigoso Lá tem a pequena sereca Ah, eu gostei Eu fiz amizade, sabe? Ah, tá bom Eu fiz amizade Mas eu só quero que você seja o meu amigo Mas de ninguém Meu Deus do céu Olha a hora Você tá quase na hora do casamento Oi, Eduarda Oi Tu sabe que dia é hoje, né? Não, não sei não Eduarda, a minha roupa é roupa de quê? Pode falar a verdade Garçom Que garçom? O que, garoto? Eu tô com roupa de casamento A gente vai se casar hoje, garoto Ah, é hoje Eduarda, basicamente é agora, tá? Inclusive, vai se arrumar Que eu já tô indo pra igreja Já tô indo Já tô indo, padre Já tô indo Mas pera aí Mas pera aí Galera, Levi achou um estrapo no meio da rua E aí me deu Acho que eu vou com essa roupa aqui pro casamento Eu acho que ele me ajudou bastante Prontinho, galera Pro meu casamento Eu aluguei uma Ferrari Para de rir da minha moto, tá? Deixa ela Vou ter que chegar em grande estilo pro meu casamento E olha o que tá ali A igreja tá muito perto do casamento Meu Deus do céu Olha como é que o Marcelo tá chegando Que coisa feia Ô, padre Tô chegando, meu padre bonito Opa Sai da frente, padre Sai da frente Opa Que isso, meu filho? Que isso? A voz desse padre parece... Até com a do Levi? Não, não, não Nem conheço Nem conheço Não conhece o Levi, não? Não conheço Não, tá bom Podemos começar, padre? Sim A noiva, cadê? Nossa, pior que a Eduarda não tá aqui Ela tá demorando, né? Fica tranquila, padre Eu tenho aplicativo no celular aqui, ó Só ativa Por favor, eu não quero que a Eduarda Não quero que a Eduarda Pronto Tati Oi, Edu Que roubeza, Eduarda Foi um vestido de noiva de última geração, é Eduarda, o teu vestido de noiva tem barba? É É uma nova moda que eu estou lançando Casar de barba Uhum É para o dedo Padre, isso pode? Tudo pode, meu filho Na mão de Deus, tudo bom Meu Deus do céu Eu tô entendendo nada Mas tá acontecendo Mas tá bom Não tem problema Eu amo a Eduarda E eu caso Até se ela for um feijão Você vai fazer na vez da Alice Calma, eu vou pegar a senada Opa, parem de conversar vocês Aqui nós temos a chave do coração desses dois pombinhos Ai, que lindo Já pode beijar? Já pode beijar? Eu acho que tá demorando realmente Marcielo, dervi, você aceita Dudu Berwood como sua elegente esposa? Sim, sim Dudu Berwood você aceita? Calma, calma, calma Antes da Duda aceitar Eu preciso que você passe o Pix pra mim Pix? Pix, Pix, Pix A gente não já paguei no cartão de crédito, não? É verdade, a cerimônia nos tá caro É verdade, padre Pode passar o Pix Tá, qual que é o teu Pix? Eu escrevo, eu escrevo Passa pra mim Passa pra mim Tá bom, pode pegar aqui Tá pronto É, Eduarda, finalmente A gente vai se casar Eduarda Calma aí, eu ainda não falei nada não É, o que foi, Eduarda? Cadê o padre? É... Isso, Eduarda Bora, para, para Não, o que vocês fizeram? Eu tô livre Eu tô livre Eu tô livre Levi, por que você quebrou o meu telefone? Era de última geração Ó, Marcelo, você ia prender a bichinha, mano Ela tá parecendo uma mendinha Pra me libertar, Marcelo Pra me libertar, eu, hein Caraca, eu não posso nem mais ser fã da Duda Você pode ser meu fã Não precisa ser um maníaco, né? Tá bom, gente Levi, tu acabou de queimar meu telefone, né? Eu consegui Vocês só esqueceram de uma cosita O quê? Quando você queimou o telefone, Levi Você deixou o aplicativo A-ti-va-do Isso quer dizer Que se eu me distanciar da Eduarda Ela vai vir junto comigo Pra sempre Ai, não, Levi Como é que aconteceu? Não foi, não foi, não foi Não foi, não foi Não foi, não foi Não foi, não foi Eu quero mais Eu quero mais Eu Eu quero mais